Há quatro anos, as unidades de saúde aqui de São Luís têm usado ervas medicinais no tratamento de várias doenças. E a prescrição dos fitoterápicos faz parte do programa Farmácia Viva, que agora quer compartilhar com a comunidade os benefícios das plantas para a saúde. O assunto por aqui é o poder das plantas. Sim, elas são poderosas e podem ajudar no combate e prevenção de muitas doenças. Esse foi o aprendizado do dia para os moradores do Alto do Paraíso. Essa aqui é a mulungu, que ajuda no combate à depressão e também ajuda quanto à ansiedade. E essa é a ideia, que a comunidade faça o cultivo de diferentes plantas e também utilizem de forma fitoterápica. Mostrar à comunidade que existe um mundo enorme de ervas, mas que eles têm que saber utilizar essas ervas. Saber quem tem sinergia de uma com a outra, quem tem interação uma planta com a outra. Nataliane veio fazer uma consulta e já vai levar para casa um pacotinho de sementes. Vou levando aqui as sementinhas na esperança, né? De a gente poder utilizar. O Centro de Saúde trabalha usando os fitoterápicos, que são remédios feitos a partir do uso de plantas, desde 2016. A gente implantou esse trabalho na Secretaria Municipal de Saúde, no município de São Luís, com as plantas medicinais, com a fitoterapia. A importância do Programa Farmácia Viva é que essas pessoas entendam que o uso correto das plantas medicinais, o uso correto do fitoterápico, o uso racional, é que faz com que a planta funcione. O poder das plantas funciona também em outras áreas. Aqui na auricoterapia, as sementes são usadas em técnicas de relaxamento. Aplicando a técnica com sementes ou agulhas, a fim de promover um bem-estar físico, mental e emocional para o paciente. Aplicando a técnica com sementes ou agulhas, a fim de promover um bem-estar físico, mental e emocional para o paciente.